A Comissão de Estudos para a Criação de um Plano de Cidade Inteligente para a Capital Paulista abriu as atividades desta semana com uma reunião de trabalho. Na tarde de ontem, dois especialistas do assunto compartilharam ações tecnológicas desenvolvidas em diferentes regiões do país. O primeiro convidado a falar sobre cidades inteligentes foi o diretor de TI da empresa de tecnologia Small Systems, Wesley Lima. Ele compartilhou alguns planos implementados em Guaxupé, município de Minas Gerais, na época em que trabalhou na Prefeitura Mineira. Inicialmente, nossos pontos da Prefeitura, todos os prédios, eram interligados via rádio. Então, a primeira coisa que a gente precisava fazer é infraestrutura. Então, a gente interligou todos os prédios com fibra ótica. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, sistema. Então, a gente implementou um sistema integrado, totalmente integrado. Então, um paciente chegava na unidade de saúde, o prontuário eletrônico era preenchido pelo médico, que já fazia a reserva do medicamento na farmácia. O cidadão ia lá para pegar esse remédio, ele estava separado. Essa família já dava para ver se ela era uma família de baixa renda, onde ela morava, se o filho dela estava na escola pública ou não, em qual escola ele estava. As notas deles, o pai conseguia ver pelo celular, entre outros. Na sequência, a comissão ouviu o secretário municipal executivo de Transformação Digital de Recife, Rafael Figueiredo Bezerra. Rafael também contou o que está sendo feito na capital pernambucana, em especial sobre a integração de plataformas digitais para melhorar a prestação do serviço público à população. Entre as inovações, o chefe da pasta destacou a criação de uma ferramenta para auxiliar as pessoas na busca por um emprego. Quando a gente tem 100% das vagas de emprego disponibilizadas lá, por que eu digo 100%? Porque eu tenho vaga lá do próprio Cine, eu tenho vaga do próprio, do Google Recife, que foi uma demanda das empresas, porque o Cine era burocrático, a gente teve que fazer uma interface para as empresas. Eu tenho vaga lá do Google Jobs. O Google sai capturando as vagas do LinkedIn, dos sites das empresas que botam no Instagram e disponibilizam lá nessa API. E a gente conseguiu botar 100% dessas vagas. Fizemos outra aba, resgatando aquelas listas amarelas, não sei se vocês lembram das famosas listas amarelas, onde você encontrava basicamente tudo, consultando lá no livrinho. E a gente permite que os autônomos ali se cadastrem e você consegue filtrar. Eu quero um eletricista, eu quero um voz e violão para fazer uma festa, eu quero um cara que faz uma feijoada legal. Enfim, você filtra lá no Google Recife e localiza essas pessoas. No fim das apresentações, o presidente da comissão, vereador Marlon Luz, do MDB, agradeceu as participações e chamou atenção para a proposta de integração das plataformas digitais em Recife. Acho que é um ponto que eu vejo que você se preocupa bastante, resposta rápida para o munícipe e sobre a integração entre as várias plataformas do município.